Debrútil Vem, 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 Essa é minha vibe, vai mostrando envolvimento Desce, desce, vai mostrando teu talento Vai sentando devagar, depois dá uma paradinha Para de uma paradinha Essa é mais uma, isso que eu não tô de peixe Desce, 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 desce Desce, desce, ou você aguenta, ou você foda Quando a gente joga, 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 joga bunda Ou você aguenta, ou você foda Quando a gente joga, 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 joga bunda Joga bunda Joga bunda Joga bunda MC Loma, bebê Joga bunda Desce, desce, essa é minha vibe, vai mostrando envolvimento Desce, desce, vai mostrando teu talento Vai sentando devagar, depois dá uma paradinha Para de uma paradinha Para de uma paradinha Essa é mais uma Isso que eu não tô de peixe Darfi, 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 Darfi